E aí Diego, beleza? Tudo bom? Deixa eu falar aqui com o pessoal do G50K, para quem não me conhece, eu sou o Felipe e eu sou o G50K também e eu quero dar aqui um depoimento com relação a minha experiência aqui no G50K como muitos também, no começo eu não acreditava muito, com muita desconfiança e aí eu apostei, no começo eu realmente não estava trabalhando muito mas estou aqui querendo agradecer a você, ao Vinícius, ao Felipe por todas as dicas e por todos os macetes que vocês passaram para a gente principalmente para mim na verdade, o G50K para mim basicamente começou agora porque de uma semana para cá, eu consegui fechar já três obras e para quem acha que o investimento é alto, que não vai ter retorno eu já recebi já um pedaço de entrada de um dos clientes e eu retirando já a minha porcentagem, ela já pagou todo o investimento que eu fiz, tanto no curso do G50K, como nas mentorias como minha participação no Rio G50K e no Recife G50K e ainda sobrou então para quem pensa que é um alto investimento, não é não então para quem acha que é um monte, não é um monte de todos os amigos Obrigado.